A Comissão de Direitos Humanos recebeu a visita do senador haitiano Jean-Charles Moise. Ele veio pedir o apoio dos colegas brasileiros à total retirada das tropas da ONU que estão no Haiti desde a deposição do ex-presidente Jean-Bretien Aristide, em 2004. Uma comitiva da CDH e da Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar Jean-Charles esta tarde, em uma audiência nos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. A população, em função da presença das tropas estrangeiras que estão lá, a população tem sofrido maus tratos, tem sido acometida por doenças como cólera, tem acontecido casos de estupro e o senador está aqui pedindo o apoio do Senado brasileiro e do governo brasileiro pela retirada das tropas, mas também um apoio no sentido de ajudar o país a se desenvolver economicamente e socialmente, sem a presença de forças externas, como é o caso das tropas estrangeiras que lá estão há muitos anos.